Música Vitinha, olha a falta, bora pra grande área Bora muito curtinha, ficou fácil, apareceu o Kiesa Olha o contra-ataque, dois contra um Marcelo Ramos, ele encara a marcação Do Marielson, não segurou, bola batida Defesa sensacional Futebol na Série B do Brasileiro Você só se o Prêmio FC em todo o Brasil acompanhando Maltico tenta sair aqui atrás com o Eduardo Ramos Ganhou o espaço A marcação ali Em cima do atacante Kiesa Eduardo Ramos Levou bem pela direita, Eduardo Cruzamento Aparentemente estão queimando a bola o tempo todo Mas descional pro Kiesa, posição legal Kiesa Você vê o lance, o passe de cabeça Um passe perfeito de Eduardo Ramos Ele domina na hora certa Conseguiu evitar o avanço do time do ABC Zero a zero, Eduardo Ramos Ele carrega lá na frente Leandro Souza tirou de cabeça Derley responde, bota no peito, bota no chão Eduardo Ramos, vai pra cima Saiu da marcação do Alexandre Silva Faz a finta em Josiel Passa também por Fabiano Pé esquerdo, chute no canto Pro gol 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 Tirando de qualquer maneira lá do campo de defesa a área de período Aí o Naupe já desce com o Eduardo Ramos Boa bola pra o... Tchau! 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 Me, 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 wanna be a victim, hey, but naturally Boy, you're a human, you're not so far It really is supernatural, I'm trying to hurt you Zadelo, Zadelo, Jardens Banglo, bro Ramos aqui atrás Pra ele, Carlos Tentou puxar pra perna direita Pra Eduardo Ramos, pra grande área Posição legal, Felipe vai bater Ele tenta aproveitar o momento Para xingar o Ciro E o Náutico tenta chegar ao ataque Eduardo Ramos, boa jogada Ainda Eduardo Ramos vai entrar na área Depois da queda no ano passado Eduardo Ramos São quatro jogadores do Náutico Contra seis do Vitória Eduardo Ramos tentou a jogada para o Bispo Eduardo Ramos levantou Toque de cabeça Goool Aí vem o Náutico Conderley chegando Passe para o Eduardo Ramos Dominou na área, a bola escapou um pouquinho Ele toca para o Ricardo Xavier Decisão é isso Que grande jogo O Náutico já partora o ataque Com o Eduardo Ramos Vem o cruzamento, perigoso Cuidado porque o Marlon passava Mas quem está livre agora é o Eduardo Ramos Arrush passa para o chute São cinco jogadores do Santa na área Wesley faz o cruzamento Tirou a defesa do Náutico Dominou aqui fora Eduardo Ramos Memo acompanha Passadas largas de Eduardo Ramos Aí chegou a marcação Toque do Derley Heffner No meio No meio para o Eduardo Ramos 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 Chegou a linha de fundo Recebeu de volta Eduardo Ramos Fez o pivô Rodrigo Heffner William Ajeitou o pé esquerdo Bateu para o gol Dois lá na frente pedindo a bola Rápida Eri Santos É aí resultado de uma jogada Ensaiado ou para o outro Eduardo Ramos Bola levantada para a área Quiesa Eduardo Ramos Já fez um Bateu na trave Não Aquela Intimidade Quando chegou o José Carlos Serrão Ele não tinha Lava o Náutico Ricardo Xavier Bom passe Para o Eduardo Ramos Colocou na frente Bateu Gol Foi uma jogada rápida Para o Ricardo Xavier Para o Eduardo Ramos E aí os papéis Se inverteram Do artilheiro do campeonato Para o garçom do time do Náutico E foi ele Eduardo Ramos Para cima do Thiago Matias Levou vantagem Mais uma vez Eduardo Ramos Fechou com ele o mesmo Eduardo Ramos Mais uma vez O lançamento direto Na área Quiesa por ali Girou Campeonato Paulista São Caetano e Palmeiras 1 a 1 Aqui Eduardo Ramos Faz a jogada Para o Hefner Bom toque Para Eduardo Ramos Meneghel Everton Eduardo Ramos Recebe Gira para o Ramos Uma média boa João Paulo Silva Cruzamento Corta bem a zaga do Náutico Ali bem colocada Eduardo Ramos Ele é rápido no contra-ataque O Chiesa já abriu Lá vem Eduardo Ramos Olha que lindo Lance Que jogadaça Do Eduardo Ramos Bateu para fora Encara a marcação Lançou no meio Lançou errado Deu um presente Para o Eduardo Ramos Agora é a vez Do Náutico Tentar o contra-golpe Já passa rápido Ali o Ayrton Pede bola E vai recebendo No meio Tem o Chiesa Na direita Tem o Rogério Domina Ayrton No meio Com o Eduardo Encara a marcação Do Jorginho Que é bom marcador Foi lá Tomou a bola Mesmo assim Caiu e perdeu Olha a bola Chegada no meio Onde está colocado O Ayrton Prepara Lançou para o Chiesa Perigoso Bateu Bateu na defesa Gol Metal Tratura Sina La Muda E O Nautico perdeu a bola e provocou essa saída rápida do central. Olha o Bruno Meneghel para o Eduardo Ramos, Ricardo Xavier na área, ele tocou para trás. Ele controla, ele tem essa virtude, ele controla de todos. Vamos só ver aqui, Eduardo Ramos passou na frente, Meneghel, Gedal. O Ademir Cunha, Náutico vence o 1x0, desceu bem, Eduardo Ramos na velocidade, cruzou para trás. Quarto, Chiesa cruzou para trás, pintou, vai fazer. Virada do Timbu, dois para o Náutico, um para a Ponte Preta. Lançamento ali no ataque, tirou de cabeça Leandro Souza. Eduardo Ramos recebe, encarou o Memo. Tenta espaço para o cruzamento. Eduardo Ramos. Ele levando camisa 10 do Náutico, fazendo fila, vai embora o Eduardo Ramos. Lindo do jogo com Everton, Eduardo Ramos recebe. Para cima do Memo, levou vantagem, driblou até com facilidade. Tentou também por Geovânio. Ainda Eduardo Ramos, bateu, Thiago Cardoso! Ele consegue jogar tranquilo. Tem 36 anos, o Marcelinho Paraíba. Está correndo que nem um garoto. Seis anos, mas está correndo para o time todo. É um armador, maestro da equipe. E aí a torcida adora, né? Rogério, faz a finta, chega a linha de fundo, faz o cruzamento. Tiago Leal, dá um tapa na bola. Para trás, a chance, Eduardo Ramos! Goos! Aos 45, já nos acréscimos. Rogério fez a jogada. O tapa do Tiago Leal. E esse toque para trás aí do Fábio Reis, para o Eduardo Ramos. Aí de chapa na bola. Botou lá dentro. Fez um segundo do Náutico. Fábio Reis, para o Eduardo Ramos. Ele foi capaz de tirar seguida. Vi- burdeno Fábio Reis, para o Eduardo Ramos. Fábio Reis... Pereta, cerca de 15 minutos. E você conseguiu comer o problema de... Vou parar aqui de se mover o bitterador. Fábio Reis, para o Eduardo Ramos. meio. Aí a arrancada de Eduardo Ramos. Último minuto do jogo. Eduardo Ramos contra Alisson. Tá dentro da área. Tentou o drible e puxou pro meio. Cobrança autorizada. É direito. Eduardo Ramos. O desvio de Everton Ricardo. Pelo que a gente tá vendo, vamos ver o ataque agora com o Dunautico. Eduardo Ramos, a falha da defesa. Gol! Empata aqui no estádio dos aflitos. Na falha da defesa. Saída da bola. O Tarcísio tá ali na frente. Ele descola o cruzamento. Meneghel. Arrumou de cabeça. Eduardo Ramos pode sair. Mais um! Que bela jogada do ataque do Náutico. Meneghel. Arrumou. Eduardo se livrou do primeiro. Também passou do Breno. E fez o segundo dele. O segundo do Náutico. Agora Náutico 2. Central 1 Eri Santos. E os jogadores do Central ficaram assistindo. Fernando Pires. Não tem uma lesão de reveio. Náutico Eduardo Ramos. Grande bola. Everton na grande área. Pela esquerda mais uma vez. Eduardo Ramos. Tocou de lado. Rogério. Que finta maravilhosa no corte. Edu bateu pro gol. Gol! Laço! Gol! Laço de Eduardo Ramos! Rogério! Rogério! Bela jogada! Edu bateu! Tá lá! Edu Náutico! Três para o Náutico! Um para a ponte! Denilson! Belíssimo gol. Belíssimo gol do Eduardo Ramos. Jogador que vem participando muito bem nessa partida. aqui é falta para a cobrança de Eduardo Ramos! Gol! É do Náutico! Veja de novo a cobrança de pé direito onde mandou por cima do Thiago Cardoso! até tentou chegar o Thiago Cardoso, saltou o goleiro tricolor, mas não chegou na bola. Vinte e oito minutos do primeiro tempo. O Náutico de campo, por causa do laser, os torcedores de repente vão tomar consciência de que não é negócio trazer o laser aqui para o estádio para incomodar o desenvolvimento da partida. Olha o erro do Marcinho Guerreiro, que arrancada do Eduardo Ramos. Atravessou o campo, chegou, pintou o segundo! Gol do Náutico! É dele, de Eduardo Ramos! Parabéns, meu amor! Para o Goiás. Jogada começou no erro do Marcinho Guerreiro. E olha a arrancada, ele atravessou quase todo o campo com a bola. Cabeça erguida, na frente do Arley. Definiu com categoria, jogou no canto. Olha o começo da jogada, onde foi? Ainda no campo do Náutico, que arrancada fantástica do Eduardo Ramos. Náutico 2 a 0, Ademar. É o Eduardo Ramos que, para mim, no primeiro time... É o Eduardo Ramos que, para mim, no primeiro time... É o Eduardo Ramos. É o Eduardo Ramos que, para mim, no primeiro tempo... É o Eduardo Ramos que, para mim, não!